E galera, estamos com aquelas paletes na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje finalmente eu vou trazer aqui para vocês, beleza? A imagem, tudo sobre as habilidades aqui e as desvantagens do laboratório, beleza? Então já considere deixar o likezão para fortalecer aí, que ajuda demais no engajamento E deixa um comentário aí no vídeo, beleza galera? Para o YouTube aí, recomendar para mais pessoas Pode deixar um salve aí, beleza? É um comentário que eu vou responder aí para você e vai ajudar demais aí o canal, tá galera? Hoje eu vou explicar aqui, eu tirei um print, mostro todas as vantagens aqui, tá? Tudo, as desvantagens também do painel lá em cima, tá? O grande J fortaleceu com o print aí também, estava tudo em inglês, tá? Eu traduzi isso daí para poder trazer o conteúdo para vocês aqui E eu vou explicar aqui como que funciona, tá galera? Beleza? Vamos subir aqui no segundo andar, aqui são as vantagens, tá? Essa daqui galera, você vai liberar essa parte quando você faz o protocolo ativado, tá? Quando você libera o protocolo ativado Para liberar o protocolo ativado, você tem que limpar o laboratório, tá? O A1, tá? Você tem que fazer a eliminação do A1, não precisa limpar, matar todos os zumbis, não precisa matar o boss, tá? Você vai fazer o A2, aí você vai precisar passar pelo boss de lá, tá? Muito fácil o boss de lá O boss do B1, não precisa fazer a eliminação, tá galera? E o boss do B2, você vai fazer a eliminação dele, que é o último boss Você passou pelo último boss ali, já vai liberar o comerciante para você lá embaixo Ficar trocando tricks com ele, tá? Esse boss aqui, ele te matou em live no protocolo ativado, tá? Beleza? E vai liberar já para você ali a EVA, né? Para você poder estar colocando alguns itens ali na EVA e estar evoluindo A EVA já vai estar liberada, porém, seu protocolo não tem como você colocar as coisas Até tem, né? Mas você não vai ter itens para colocar, tá? E as, ó, as vantagens, galera Ela vai aparecer aqui aleatórias, tá vendo, ó? Essas são as vantagens, vão aparecer aqui E as desvantagens são essas aqui, tá, galera? E tem bug aqui nas desvantagens Toda vez que você entrar no laboratório Vem direto aqui nessa parte aqui E verifica, tá? As desvantagens aí Causa 50% de dano na arma branca, é ruim, tá? Aqui, ó, inimigo que você recebe menos Eu escolhi porque era protocolo ativado Eu não vou usar armas brancas, tá? A que eu estou usando lá embaixo, vou mostrar para vocês, tá? 40% Aumenta 40% de dano no boss Também é ruim, tá? Aumenta a vida dos zumbis Zumbis, você resgata a porcentagem É ruim, tá? São várias aí, tá, galera? Beleza? E eu tirei um print aqui Tá? Eu vou disponibilizar no Discord O download Deixa eu mostrar a tela aqui para vocês Tá, galera? Beleza? Ó, minha tela está mostrando aqui para vocês, tá? Primeiro está aqui no Discord, tá? Se caso você quiser pegar essas imagens aqui, ó Está tudo aqui, tá? Ó, vantagens Vantagens e ameaças do laboratório, tá vendo? Aventar vantagens e ameaças Aqui tem as vantagens, primeira parte, tá? E as vantagens, segunda parte, beleza? E vantagens, terceira parte E o Jota aproveitou aqui e colocou também, tá? Ó, os créditos aqui da entrega, tá vendo? Ó, para você poder estar fazendo a entrega Deixa eu até colocar aqui em tela grande Para vocês poderem ver um pouco melhor, tá? Ó, abrindo aí, tá vendo? Beleza? Então essa daqui é... É, as entregas do porto, tá? Beleza? Ali abriram o navegador também E essas são as entregas do porto, tá? Ok? As imagens que eu tenho para mostrar para vocês São essas aqui Eu vou tirar minha câmera da frente, tá, galera? Para vocês poderem ver melhor Deixa eu só desativar aqui rapidamente, beleza? Aí vocês tiram o print Ou entra Ou só entrar aí no grupo, tá, galera? Deixa eu colocar aqui, ó Certo? A tela aí Para vocês tirarem o print, tá? Vocês podem estar tirando o print Ou só entrar aí no grupo do Discord, tá? Que as imagens vão estar ali na parte do laboratório, né? Do porto ali Vou mostrar para vocês de novo, tá? Então olha aí As vantagens, ó Tem tudo explicando aqui certinho Qual que é a melhor vantagem? E cara, vem aí, mano Qual que é a melhor para você, entendeu? São várias, tá, galera? Eu já estou separando aqui para vocês, tá? Beleza? Essa daqui agilidade é boa, tá? Tudo ou nada é boa Beleza? Ó, albem alimentado também Certo? Beleza? Olha essa daqui, ó KT Ó, essa daqui, ó Novas regras Também são boas Essas são comuns, tá? Essas são as habilidades Comuns Tem habilidades ali É... Que eu vou explicar um pouquinho mais Para vocês aí, beleza? São as habilidades comuns Essa aqui, vantagem Sparked número 2, tá? As vantagens Sparked número 2 Ferida Muito boa, tá? Essas aqui, ó Passe também Essas são de level 1 Categoria 1 Desinfecção, tá? Tá vendo, ó Você fica sem fome Sem sede Tá? Muito boas habilidades Aqui, ó Não, isso aqui não Desativa o botão de emergência De novo Tá? Beleza? Então tá aí Vai tirando o print aí, tá galera? Ou vai lá e faz o download Das imagens, beleza? Porém, aqui já fica fácil Para você, tá? Só tirar print E vantagens De parte número 3, tá galera? Olha aí As vantagens De parte número 3 Essa daqui, galera Já são as avançadas Elas... Elas... Pode ver que tem as mesmas Um canto que eu tinha percebido, galera Que o passe Eles são duas formas, tá? Ó, ó Esse aqui Ele já tem um... Ó, ele desativa Todas as armadilhas Causando muito dano No inimigo, tá? Uma... Uma... Uma mudança Que você vê aqui, ó Tá? Essa daqui Ela é comum, galera Cadê, ó Todos os inimigos próximos Essa daqui, ó Que eu coloquei, tá? Cadê? Aqui Cadê? Cadê? Ó, desativa todas as armadilhas Do laboratório Tá? Só desativa as coisas Tá vendo? Ele não causa Muito dano Nos inimigos, tá? Uma coisa que eu notei, galera Quando eu fui fazer Isso... Nossa, cara Tanto de coisa Que eu vou abrir aqui Deixa eu colocar isso aqui Uma coisa que eu notei, tá? Quando eu fui fazer Esse sprint aqui Foi isso Tá vendo, essa, galera? É... Essa daqui Pode ver Quando você tá Com o laboratório normal Laboratório normal Tem as vantagens aí Normais Comuns Quando você ativa o protocolo E vai upando a Eva Já vem as mesmas habilidades, galera Porém, ela mais O V-Power Tá vendo, ó Essa daqui O passe Quando você abre Aquele caixote lá Escondido, né? São em cada setor Geralmente ele vem 4, 5 cartões Com esse daqui Já vem 6, 8, 9 Entendeu? Tá? Essas aqui Eles já liberam Pode ver que eles têm Ó, era 15% Isso aqui já reduzi Em 25%, tá? Eu notava Que às vezes Vinha diferente Eu não entendi o porquê Aí quando eu fui fazer Isso daqui Que eu notei Eu falei Ah... Tá vendo? Essas feridas abertas Aqui, galera Deixa eu ver ali O outro ali Como que ele tá Tá? Ó, feridas abertas Feridas abertas Aquele, ó 10 segundos E causa 5 de dano Tá vendo? Esse é o comum Beleza? Essa daqui, galera Já é a... A... A mais avançada Que você consegue Com o protocolo Ativado Tá vendo? Então eu tiro um print P alimentar Também Aumenta em 15% O dano Muito legal Esse daqui Que eu fui traduzindo Tudo, tá, galera? Tava tudo em inglês Isso daí Então considere Deixar o likezão Aí pra fortalecer Aí o trabalho Do canal Tá vendo? Beleza? E essas aí São as vantagens E ameaças Do laboratório Tá? Aqui são as vantagens Beleza? O que elas fazem Tá? Ó Essa daqui Uma boa faxina, galera É... Provavelmente vai ter Uma dúvida sobre isso Ela vai limpar Uma sala É... Do laboratório, tá? Por exemplo Tem uma sala Que tá fechada A sala Você vai abrir Essa sala E vai três zumbis Ali dentro, tá? Esses três zumbis Eles vão estar mortos E os cartões Que eles deveriam dropar Vão estar no chão Não é muito Válida essa habilidade Aqui, tá, galera? Não gosto dela, não Tá? É... Tesouro Esse tesouro Aqui no B1 e no B2 Vai aparecer ali Um zumbi, tá? Pra você poder tá matando Ele vai dropar uns itens Aí Tem vídeo no canal Já mostrando esse zumbi Herói em ação Muito boa, tá, galera? Muito boa mesmo Vingador tóxico Também, tá? E os outros aqui, ó Beleza? Aumenta aí E essas são as ameaças Tá vendo? Esse negócio de ameaça, galera Eu vou explicar Deixa eu ver se eu tô aqui No laboratório Eu tô morrendo aqui, galera Tá, pega, galera Tô morrendo aqui 12% aí Eu vou morrer aqui Aí ferrou, né, galera? Será que aqui não tem problema? Não, tô com tudo ou nada Não pode morrer, não Eu tô com um sistema de invasão aqui, né? Beleza? É... Deixa eu explicar aqui pra vocês Aqui como é que funciona Novamente, tá? É... Essas aqui Que eu vou mostrar ali agora Pele grossa Tá vendo, ó? Inimigos recebem 50% De dano na arma branca, tá? Beleza? Essa daqui também, ó Inimigos Pode evitar dano fatal, tá? Aumenta em 40% A vida dos chefes Essa daqui Sangsuga Tá vendo, ó? Beleza? Ó, as outras ali Nem tanto, tá? Mas essas aqui Principalmente, tá? É horrível Tá ok, galera? Beleza? Então aqui Mais uma vez Lembrando pra vocês Aqui no Discord, tá? Vem aqui no Discord Vai tá aqui em Porto Beleza? Tem outras coisas aqui Pra vocês poderem ver Porém, aqui vai tá tudo Disponível aí, tá? É... Deixa eu entrar aqui agora Cadê na... No game aqui de novo Beleza? E aqui, ó É... As vantagens ali Que eu mostrei pra vocês, tá? Aqui elas vão aparecer E aqui as desvantagens E agora aqui na parte de baixo Que a gente seleciona No painel, tá ok? Vamos descer aqui agora E galera Considere já deixar o likezão Se assistiu até aqui Curtiu, tá? Beleza? Deixa o likezão Seu comentário no vídeo Se caso você não fez isso ainda, tá? Beleza? Pra fortalecer aí demais Aí o canal Obrigadão pelos 27 mil inscritos Tá, galera? Beleza? Ó Aqui aparece tudo Ó, vantagens Tá? Essas são as vantagens A gente aplica Essas vantagens, galera Você pode tá selecionando Três delas, tá? Se você upar Esse reator biológico aqui, tá? O último ali Não tem essa peça Então não dá pra melhorar mais São três aí, tá? Que a gente consegue Beleza, galera? Aí você consegue tá utilizando No caso, eu usei Herói em ação Tá vendo? A chance dele aparecer É Nemesis, tá? Inimigos podem evitar Dando fatal E restaura 10% da vida Tá? E sangue de suco Eu utilizo essas três aí E essas são aí As vantagens E ameaças Que a gente pode tá selecionando Nesse painel aqui Quando você ativa O protocolo ativado Aí Do bunker Tá, ok? Tem bug também Nesta eva aqui Tá, galera? Pra você escolher Os 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 cartões Que vêm aqui, tá? Quando não vem assim Tá? A chave da grua Quando não vem um item Exclusivo daqui Você consegue tá Escolhendo aí Beleza, galera? Então este foi o vídeo de hoje Realmente eu espero Que você tenha curtido aí, tá? Não vai embora Com o likezão não Deixa ele aí Obrigado pela sua presença aí Só entrar nos grupos também, galera E pedir aí As informações, tá? A galera do grupo aí A gente sempre tá ajudando Demais aí, geral Tá bom? Obrigadão aí Um grande abraço E fui! Valeu! Sucesso! Tchau Tchau